Qual é a fórmula que me dá o valor do determinante da inversa? Quero ver quem sabe. Qual é a fórmula que me dá o valor do determinante da inversa? Já coloca aí no bate-papo. Eu quero interação. Eu quero ver quem está estudando. Vamos lá. Qual é a fórmula que me dá o valor do determinante da inversa? Vamos lá. E aí, pessoal? Qual é a fórmula, qual é a regrinha que me dá o valor da inversa? Vamos lá. Estou tomando até uma água aqui. No outro, o retorno é mais rápido. No outro, o retorno é mais rápido. Vamos lá. Deixa eu ver se no outro retorno a galera já colocou. Lascou. Deu ruim. Deu ruim. Vamos lá, pessoal. Faz parte. Faz parte. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Não. Precisa técnica do escute, não. O determinante da inversa, pessoal. Determinante da matriz... Determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz inversa. O determinante da matriz inversa... Olha o nome. O nome já é sugestivo. O determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz. É isso. É isso. É o inverso do determinante da matriz. A matriz é essa daqui. Vamos encontrar o determinante dela. e depois a gente coloca o inverso. É só a gente jogar nessa regrinha aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos calcular o determinante da matriz. A matriz é essa daqui. Vamos lá. Determinante é uma coisa, vamos dizer assim, bem mecânica, né? Você vai colocar as colunas, vai colocar a matriz, e depois vai repetir as duas primeiras. Vamos lá. 1, menos 1, e 1 quinto. Depois, 0, menos 2 e 4, 1, 0 e 3. Não é isso? Aí, qual é a regrinha? Repete as duas primeiras colunas. 1, menos 1, e 1 quinto. 0, menos 2 e 4. Aí, vamos lá. Aí, qual é o bizu para encontrar o determinante? É a ida, mais a volta, com o sinal trocado. Então, pessoal, para achar o determinante é isso. É a ida, mais a volta, com o sinal trocado. O que seria a ida, mais a volta? A gente vai multiplicar em diagonal. A gente vai multiplicar em diagonal. É a ida. Quanto é que dá a ida? Vamos lá. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. Vou colocar aqui, determinante. vai dar menos 6. 0 vai dar 0. Menos 1 vezes 4, vai dar menos 4. Essa seria a ida. É a ida, mais a volta, com o sinal trocado. Aí, você tem que tomar cuidado. A volta, é com o sinal trocado. Só que aqui, vai dar 0. 0, é 0. Aqui, vai dar 0 também. 0 é 0. Aqui, que você tem que tomar cuidado. Vai ficar, menos 2 vezes 1 quinto. Menos 2 vezes 1 quinto, daria menos 2 quintos. Só que a volta, é com o sinal trocado. Então, aqui, eu não coloco menos 2 quintos. Eu coloco mais, 2 quintos. Então, somando os caras, ficaria, menos 10, mais 2 quintos. Fraçãozinha imprópria. Multiplica, e soma. Tietê, teto. Vamos lá? 5 vezes, menos 10, menos 50. menos 50. Com mais 2, vai dar menos 48 quintos. Esse seria o determinante da matriz. Só que ele está pedindo da inversa. Cuidado. O aluno emocionado, ele marca a letra B de bola. Ele marca a letra B de bola. Só que, na verdade, é o da inversa. Determinante da inversa, vai ser o inverso. Vai ser o inverso. Então, determinante da matriz inversa, vai ser o inverso disso aqui. Se você jogar aqui, vai dar o inverso. Qual é o inverso disso aqui, pessoal? É menos 5 sobre 48. Não precisa nem usar essa formulazinha aqui. determinante da inversa, é o inverso. Então, vai dar menos 5 sobre 48. Gabarito, letra C.